Na mudança da Constituição, o Congresso da Venezuela era como o Congresso aqui, era bicameral, tinha diputados e senadores. Depois daquela mudança, ficou uma Câmara só, que são diputados. Uma das coisas importantes, lembrar, é que naquela nova Constituição do ano 2000, antes, o período presidencial era de cinco anos, com a nova Constituição virou um período de seis, e tinha direito a uma reeleição. Na Constituição anterior, eram cinco anos sem reeleição, não podiam ser reeleição. Na Venezuela não existe como aqui, a segunda volta, no segundo dia. Então, ano 2003, começa uma política de controle de preços e de câmbio. O que quer dizer? Começaram a fixar preços de produtos básicos, por exemplo, arroz, farinha, marcas, aqueles produtos que são da seta básica, certo? Ele começou a fixar preços e o dólar foi controlado, você não conseguia comprar livremente, assim como você faz aqui, uma casa de câmbio, você compra com tantos dólares, sem precisar fazer nenhum trâmite especial, certo? Se você vai ali, você vai em uma casa de câmbio e você consegue comprar. Lá você não pode. Estou falando ano 2003. Até ano 2006, não, eu vou pensar, até 2003, 2005, eu vou considerar esse período, por quê? Porque começa aquela política também de estatização. No ano, entre esses anos, começa, como sabes, a desapropriar muitas empresas, na Venezuela tinha muitas empresas em estrangeiras e de capital venezuelano, que ele decide estatizar, elas viram agora parte do governo federal, e o que acontece é que muitas dessas empresas que foram estatizadas, uma vez que ele estatizou, ou pararam de produzir, foram a falência. Então, ano 2005, tinha correspondido a fazer eleições para o Congresso. Naquela época, o que seriam os partidos de oposição, que eram partidos que não eram partidos de Chávez, estavam muito divididos, com muitas, cada um, com uma ideia, o que deveria ser feito, e não conseguia ter uma unidade. Então, ano 2005, os partidos de oposição decidiram não participar naquela eleição. E a consequência disso foi que, naquela eleição, o Congresso foi engaído todo por partidos afins ao governo. Então, basicamente, era o partido de Chávez e dois ou três partidos mais, que também estavam com o governo. Então, o Congresso, basicamente, era todo partidário do Chávez. Então, o que aconteceu é que, nessa época, começaram a nomear os ministros do Supremo Tribunal de Justiça, começaram a nomear os ministros do Conselho Eleitoral, começaram todas aquelas instituições estratégicas, que deveriam ser independentes, começaram a deixar de ser independentes. Aí, ano 2006, que corresponde eleições para presidente, o Chávez tinha um candidato, digamos, que era da oposição, só que não era o candidato que todo mundo apoiava. Então, de novo, nas eleições de 2006, ganha o Chávez, ele é re-20 por segunda lei, e aí, nesse período, o que acontece? Começa a aumentar o preço do petróleo, lembra do que eu falei no início? A economia é muito independente do petróleo. Começa a ingressar muito dinheiro por causa do petróleo. Começa a ingressar muito dinheiro por causa do petróleo. O barril do petróleo começou a aumentar a valores de 100, 120 dólares por barril. E virou barril como aqui, né? Aí, então, tinha... Então, o que aconteceu? Começou a entrar muito dinheiro. Esse dinheiro permitiu o Chávez manter muitos programas sociais, começaram a fazer muitos programas de ajuda para aquela população mais... Para aquela população mais desfavorecida. só que era um programa muito populista que não podia persistir se você não tinha o dinheiro. Então, naquela época, no 2006, 2007, eles continuam com essa política de fixar mais produtos, de fixar o preço de mais produtos. e também continuam com aquela política de estabilizar a empresa, de estabilizar a empresa, certo? Então, ele... Ele estabilicou, para que vocês tenham uma ideia, ele, na Venezuela, tem uma comida típica da Venezuela, que era que se chama Areipa, é um tipo de páscoa e de farinha de milho. E antes, existiam umas 10, 15 marcas de farinha de milho, com as que a gente conseguia fazer aquela comida. Essa é uma comida que o venezuelano põe, num café da manhã, almoço e jandar. É assim. Você vai a uma casa venezuelana e tem que criar isso. É. Aí, então, o que aconteceu? Imagina, tinha 15 marcas de farinha, e qualquer política de estatização começou a pegar muitas dessas empresas que produziam essa farinha. Essas empresas começaram a farir e, basicamente, só sobreviveram uma marca. Tudo bem? Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Agora só falta ensinar. Entre as empresas que estatizaram, por exemplo, tinha empresas chifradas, empresas de azeite, empresas de leite, o que você conseguia imaginar. Por exemplo, tinha uma empresa agro-imene, aquela empresa que distribuía a semente para os cultivos, para a agricultura. Era uma empresa de capital espanhol. Ele desapropriou, está aqui só aquela empresa, aquela empresa faliu. E aí, o que aconteceu? Que começou a parar a agricultura. Então, a produção interna começou a parar, começou a faltar muito produto básico, certo? Ah, muito. O que você conseguia imaginar, começa a faltar, já a gente consiga perceber que ela... pareceu? Pareceu. Diga a ele. Diga a ele. Então, olha essa tabela, é a inflação entre ano 2005 e 2012, olha que a maior inflação Esse período foi no ano 2009, com 30% de inflação, comparando com o nível de inflação, isso não era nada, comparando com a inflação do Brasil, claro que sim, é rosto Ano 2007, teve o que seria a primeira reconversão monetária, a moneda da Venezuela é um bolívar Ano 2007, o que ele faz é tirar 3 senos da moeda, então o que era 1.000 bolívares antigos vira um bolívar forte A gente brinca em fraco, isso foi ano 2007, então tem uma reconversão monetária Por causa desse mesmo problema, que começa a aumentar a inflação Então, ano 2005 seria o primeiro gráfico, aí está a eleição do Congresso, ano 2005 Depois vocês percebem aqui, a eleição parlamentária do ano 2010 Naquele ano, teve uma diferença, porque a oposição, a partir do ano 2007, decide deixar de lado o que era a política de cada partido Para tentar pensar, para tentar pensar, uma plataforma unitaria, que se conhece como a mesa da unidade democrática MUD Então aqui, muda, algo está... Não está no programa, não vou mexer Então, naquele ano, eleição, aí já, o partido do Chávez, ele é maioritario, Ganharam 56% mais ou menos do parlamento Mas, a oposição decide participar e ganha um bom porcentagem, era em torno de 46% Alguma coisa que se passa, se não vai ser Aqui, entre ano 2002 e 2013, aquela política de estatização que eu falei Aproximadamente, em torno de 1.200 empresas O que foi? O que foi divergente na situação desse momento da situação do Brasil? Então, se você veja um pouco, como eu vejo a gente poder ganhar um pouco, de uma maneira mais invasiva, como é que tudo isso está dizendo? Então, foi um acordo invasivo, como pode ser assim Ele pagava em uma quantidade, mas não pagava o que realmente valia a empresa Então, muitas das empresas, donas daquelas empresas, receberam uma quantia Só que não era o que realmente juntava com a empresa Então, aqui está o porcentagem, mais ou menos, para cada número, né? Daquelas empresas que foram interessadas Nesse gráfico aqui, vocês podem olhar os resultados das eleições para presidente do ano 98 Lembra que eu parei que tinha mais de um 50% da atenção Muita pouca gente, pouca... Eu vou dar, né? E naquele gráfico, vocês olharem o último que aumentou aqui Olhem como começou a aumentar a quantidade de votantes Começou a população a se politizar, a participar mais Antes era muito, como fala, apático, né? Bom... Mas, naquele momento, já de 2003, mais ou menos A população comece a se politizar e a participar mais E ficar mais interessada e não deixar as eleições Ser abandonadas como foi no ano 25 Que a gente tem que reconhecer que foi um erro da posição, né? Claro Ano 2012, que foi a última eleição do Chávez, certo? Com o caprime A diferença porcentual foi muito... Foi relativamente pequena comparado com as eleições anteriores Pode passar, sim, desculpa Tá, então, 2012 É a eleição do Chávez, de novo, né? Só que, naquele ano, ele já estava doente Ano 2013, março de 2013 Oficialmente anunciam a morte do Chávez E aí, do momento que eles anunciam O governo deu só um mês Para organizar as eleições para a nova Oads do Chávez E aí E aí